Olá, sejam bem-vindos. Este é o Sebrae Talks, o canal de conteúdo do Sebrae. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 passos que você precisa saber para montar a estrutura financeira da sua empresa. Bom, e para quem quer decolar e ir além desse assunto, se aprofundar, temos um curso sobre gestão financeira que está o link aqui na descrição do vídeo. E toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então já se inscreve e clica aqui nas notificações para não perder nada. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Rafael Borja, consultor financeiro. Tenho mais de 10 anos de experiência dentro do mercado financeiro. Já tive a oportunidade de ajudar mais de centenas de clientes, dando dicas, estratégias, fazendo com que eles alcancem a sua liberdade financeira. E se você quer conhecer um pouco mais o meu trabalho, me segue lá no Instagram, Rafa BBF. E vamos direto ao conteúdo desse vídeo. Separei 5 passos para você montar a sua estrutura financeira de sucesso. E o primeiro passo é o passo da blindagem patrimonial, um passo essencial dentro dessa trajetória. Esse passo vai garantir a proteção de tudo aquilo que está sendo construído na sua empresa. Tanto proteger os sócios, quanto proteger a sua empresa. Quando a gente fala de blindagem patrimonial, a gente utiliza algumas ferramentas para isso, que são os ativos garantidores. Então, é um seguro empresarial, um seguro de vida, um plano de saúde. Você deve estar se perguntando, mas Rafa, mas por que essa etapa é primeiro? Por que a gente começa pela etapa de blindagem patrimonial? Essa etapa é essencial para garantir que tudo aquilo que está sendo construído, que você fez o seu investimento, ele seja protegido. Porque, possivelmente, a maioria dos empresários, eles não têm recurso para colocar aquele mesmo investimento novamente. Então, você primeiro precisa proteger aquilo para você começar a trilhar o seu processo de conquista da sua empresa. E o segundo passo é endividamento. Quando a gente fala de endividamento, já vem uma forma pejorativa de a gente pensar. Mas o que a gente tem que avaliar dentro desse cenário é se aquela dívida que você assumiu, ela está te gerando mais retorno financeiro do que, de fato, o que você está pagando por aquele capital de terceiro. Ou seja, os juros que você está remunerando o banco. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos colocar isso de forma prática para poder ficar melhor de você entender. Digamos que você pegue um capital de terceiro, no capital do banco, e acabe comprando um estoque. E esse estoque, ele te traga uma remuneração de 200%, 300% do que você pegou de capital. Ou seja, essa é uma dívida boa. Você está aumentando a sua empresa. Você está crescendo a sua empresa. Agora, se isso não está acontecendo, você tem que revisitar essas dívidas e começar quitando essas dívidas que não estão te remunerando bem. E o terceiro passo é reserva de emergência. Provavelmente, você já ouviu falar sobre reserva de emergência em algum lugar. Esse conceito serve tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Aqui, no caso da empresa, ela tem que ser no mínimo de seis meses, chegando até 12 meses. Sempre em algum investimento de alta liquidez, para você ter acesso rápido a esse dinheiro. Então, um fundo de renda fixa, um CDI. O que é o objetivo dessa reserva de emergência? Exatamente cobrir os custos da empresa em uma queda de faturamento, em uma situação como a gente está vivendo de uma pandemia, que a sua empresa ficou fechada. Mas passar por esse momento de forma tranquila, que você consiga sobreviver, passar por esse momento de forma saudável. E o quarto passo é o investimento. O investimento, quando a gente fala para o empreendedor, para o empresário, a gente pensa sempre de forma muito conservadora. A não ser que esse cara tenha um caixa muito grande. O que a gente fala de conservador? Algo que realmente tem bastante liquidez. Porque esse investimento, ele vai ser de fato destinado a investimentos no negócio. Então, a expansão da sua rede, a franquias, uma aquisição de estoque maior, ou o investimento em um marketing mais intenso. Então, são pensamentos desse jeito, para você poder expandir o seu negócio, aumentar mesmo. E o quinto e último passo, a questão da sucessão patrimonial. Essa, muita gente acaba não olhando, mas é tão importante quanto todos os demais. A gente sabe que, no caso de uma sucessão patrimonial complicada, o sócio acaba tendo, que fica, acaba tendo muita dificuldade. Hoje, no Brasil, a gente tem uma tributação alta para a gente fazer a transmissão das nossas cotas. E existem ferramentas que a gente consegue fazer isso de forma mais barata. Essa questão do imposto. Além disso, as amarras jurídicas, para você poder fazer uma sucessão tranquila também, porque senão podem assumir sócios que já não têm tanta experiência no negócio. Então, esse processo, ele é um processo fundamental para que você consiga fazer uma transição tranquila daquele patrimônio, e que a pessoa que assuma aquilo consiga levar o seu legado. Foi um prazer aqui compartilhar um pouco do meu conhecimento. Se ficar alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos responder. Beijos, até mais! Bem-vindos a esse Sebrae... Sebrae... Sebrae Talks... Bom... E o segundo passo... É... Já... Volto a pedir. Tchau, tchau, tchau.